Oi, tudo bem com você? Então hoje a gente fez uma festinha aqui, linda, e eu vou mostrar pra vocês como que a gente decorou a mesa, bem simples, e as nossas comilanças, até a parede ficou bem simples mesmo, a gente não colocou muita coisa em cima da mesa, bom, agora já tá tudo bem, já comeu tudo, já tá uma bagunça, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou mais ou menos, vamos lá ver com isso? Música 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 Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas, ficou tudo bem simples, mas é só mais uma ideia aí pra vocês, vai ter uma participação especial aqui da Yasmin hoje, fala oi? Música 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 Pastel, né? Gostou muito bem. Bom, gente, é tudo que todo mundo gosta aí. Eu também come gelatina. Gelatina. Olha só, a ideia legal também é cada um trazer um prato. E aí não pesa pra ninguém. E aí você faz a festa junina em família e fica muito legal, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo. Pedi o que você achou. Escreva aqui no canal. E também veja os meus vídeos. Ah, tá. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal da Yasmin pra vocês darem uma olhadinha. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.